Oi gente, tudo bom? Eu tenho 180 perfumes e nunca consegui secar frasco, é coisa muito difícil secar frasco de perfumes e eu nunca gostei muito de secar também, não porque eu não queria, mas é porque eu também não gostava de secar perfumes só que agora tem alguns perfumes meus que estão com cheiro meio estranho, cheiro diferente, né? então eu resolvi entrar nessa causa de secar perfumes então, dois perfumes que chegaram pra mim, não dois perfumes, são os Body Splash, que são os da Massa e Grapefruit eu não consegui gostar deles, então eu, novinho, acabou de chegar pra mim, usei uma vez só, venho pra experimentar e esses aqui eu vou colocar pra secar esse resto de ano tomara que eu consiga, né gente? vou tentar secar esses dois restos de ano vou tentar secar, se não conseguir eu vou desapegar esse perfume aqui, ó, é um perfume que eu amo muito só que, por ele estar na luz, no calor, levando sol eu também tô achando que ele tá ficando com um cheirinho mais ou menos estranho então eu vou usar ele antes que ele estrague não queria acabar com esse perfume, tá? se eu deixar vai ser só um dedinho dele, eu vou tentar secar esse também o próximo é esse aqui, ó também ficou no sol todos esses perfumes, mais foram os ganhados esse também foi ganhado é porque tomou muito sol, né? ficar sem caixa, tudo e aí fica mesmo com um cheirinho meio estranho esse é um perfume muito gostoso, olha novinha e antes que estrague, né? porque ele ficou com muita claridade antes que estrague eu vou secar ele o próximo é esse também, né? esse aqui eu ganhei ele está quase vencendo e eu vou esse aqui eu vou usar ele pra eu vou tentar secar ele se eu não consigo secar ele vou trocar com minha irmã porque a minha irmã tem um desse só com um tequinho no fundo e aí eu acho que eu vou trocar com ela ela fica com esse cheio eu fico com o outro que tem um tequinho engordado de recordação, né? o próximo é esse Acordes esse Acordes tem já dois anos e eu quero comprar um backup dele, né? mas pra comprar backup eu vou secar esse aqui eu vou comprar o backup sim mas esse aqui eu vou secar ele porque esse aqui é bem velho, bem antigo ele é um perfume muito gostoso já foi a minha assinatura mas eu pretendo secar esse daqui até o final do ano o próximo é esse Egeodote que é meu favorito eu tenho mais um backup dele ele está demorando muito a baixar eu tenho mais um backup dele ainda dessa mesma desse mesmo vidro aqui por isso eu vou tentar secar ele tá? porque eu tenho um backup dele próximo esse aqui esse é o favorito da Avon eu amo muito ele eu vou secar ele porque eu comprei muitos backups dele dei algum de presente dei aquele aquele por blanca noite que eu tinha também eu dei de presente de aniversário eu dei vários perfumes, né? e ainda sobrou dois desses de backup e tem mais esse daqui eu amo muito esse perfume ainda assim pra não enjoar como é difícil secar como é difícil eu vou tentar secar esse aqui também tá? e eu tenho mais backups dele o próximo é Avon da Femme esse aqui também eu tenho backup eu comprei muitos backups dele né? então eu vou dar prioridade de secar os que tem backups mesmo os backups e esses que estão pra vencer secar esses, né? e o Femme eu amo muito esse perfume também tem o backup dele então eu pretendo secar mais esse aqui o próximo é esse Avon Essencial esse essencial eu tenho outro desse né? daquele da o mais novo no vidro mais novo e eu estava usando o outro mas eu vou secar esse que esse aqui é mais antigo né? então eu vou secar esse aqui e depois talvez eu passo pra esse vidrinho aqui porque eu gosto muito dessa embalagem apesar de não ter o rifador eu amo essa embalagem né? então eu pretendo secar também esse essencial sensual aqui porque já é bem antigo o próximo é esse Colônia Febo é esse perfume ele me incomoda bastante se eu usar ele sozinha porque ele é muito forte muito limão eu usei umas duas vezes só vou tentar secar ele se eu não conseguir eu vou desapegar dele se alguém quiser fazer alguma troquinha alguma coisa né? aí eu troco esse daqui porque ele é muito forte eu acho ele muito forte o próximo os próximos é esses dois da fitoderme aqui ó esses dois da fitoderme eu também tenho bastante backup deles então eu pretendo secar esse aqui né? da prioridade dos que tem backup e o último é esse aqui ó esse é muito gostoso esse é da Playboy não sei o nome dele ó tá? eu não tenho a caixinha dele ele é muito gostoso antes que cheire mal antes que fique ruim eu vou eu vou tentar secar esse daqui esse aqui é capaz que eu seco porque é um cheiro muito gostoso depois que eu secar aí eu vou tentar comprar um novinho desse aqui bom pessoal até o final do ano eu espero que eu consiga secar todos esses perfumes é lógico que eu não vou deixar de usar os meus perfumes dia a dia que eu sempre uso mas eu vou usar mais estes pra tentar pra tentar secar né? então tá aí ó são esses aí ó 4 8 9 10 11 12 13 14 espero secar eles até o final do ano entendeu? bom pessoal é isso muito obrigada fica com Deus até logo tchau 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 tchau